Fonte de Mel Caboque Máscara Choque entre o azul E o cacho de acássias Luz das acássias Você é mãe do sol A sua coisa é toda tão certa Beleza esperta Você me deixa a rua deserta Quando atravessa E não olha pra trás Linda e sabe viver Você me faz feliz Esta canção é só pra dizer e diz Você é linda mais que demais Você é linda sim Onda do mar do amor que bateu em mim Você é forte Dentes e músculos Peitos e lábios Você é forte Letras e músicas Todas as músicas Que ainda hei de ouvir No Abaeté No Abaeté Areias e estrelas Não são mais belas Do que você Você é mulher Mulher das estrelas Mulher das estrelas Mina de estrelas Diga o que você quer Você é linda Você é linda e sabe viver Onda do mar do amor Que bateu em mim Gosto de ver Você é você Você é no seu ritmo Dona do carnaval Gosto de ter Sentir seu estilo Ir no seu íntimo Nunca me faça mal Linda mais que demais Você é linda sim Onda do mar do amor Onda do mar do amor Que bateu em mim Você é linda e sabe viver Você me faz feliz Esta canção É só pra dizer E diz Sôr Do mar do amor Tchau Sôr Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto